Nós voltamos a falar da história da jovem Carolina Arruda, que tem Neuralgia do Trigênio, a doença considerada pela medicina como a pior dor do mundo. Nessa segunda-feira, ela foi internada na Santa Casa de Alfenas, para passar por um tratamento que busca reduzir as dores constantes e intensas que ela sente. A jovem Carolina Arruda, que ficou conhecida popularmente após fazer uma vaquinha online para arrecadar fundos para fazer eutanásia na Suíça, devido ao seu diagnóstico de Neuralgia do Trigênio, doença considerada a pior dor do mundo, foi internada nessa segunda-feira na Santa Casa de Alfenas, para passar por tratamento que busca reduzir as dores constantes que ela sente. Começou aqui a infusão de ketamina e lidocaína. Esse é o medicamento inicial desse processo. Aqui na janta tem salada de... Não. Aqui na janta tem arroz, feijão, carne moída e farofa de couve, eu acho, ou espinafre, não sei o que que é. E suco de laranja natural. Hum. Tá gostosa comigo. Hum hum. Muito boa. E veio uma gelatina também, de sobremesa. De acordo com a jovem, o médico intervencionista da dor e diretor clínico da unidade hospitalar no sul de Minas, doutor Carlos Marcelo, se ofereceu para ajudá-la após a repercussão do caso. O tratamento não é um tratamento simples, né? Então, assim, não é uma consulta, uma internação que vai resolver o problema dela. Então, a gente traça um protocolo, né? Que vai demorar, talvez, até meses para completar o tratamento dela. Agora, a fase inicial, né? Que ela está aqui internada, ela vai tomar alguns medicamentos endovenosos na VI. São medicamentos que têm efeitos adversos importantes. Então, por isso, até com determinada dose, os medicamentos têm que ser feitos dentro da UTI. Ela é monitorizada a UTI. O objetivo dessa fase inicial do tratamento é tentar tirar ela desse sofrimento agudo. As dores da neuralgia do trigêmeo são comparadas a choques elétricos e até facadas. Ainda de acordo com Carolina, se bem sucedido, o tratamento poderá diminuir as dores em até 50%. Segundo os especialistas, a dor causada pela doença é uma das piores do mundo. Ela não é constante fora das crises, mas é disparada por alguns gatilhos que, na verdade, fazem parte da vida cotidiana, como falar, mastigar, o toque durante a escovação ou barbear e até com a brisa do vento sobre o rosto. A dor é incapacitante, ou seja, impede que a pessoa consiga fazer atividades simples do dia a dia. Carolina seguirá em tratamento, mas ela ainda mantém a campanha na internet para conseguir recursos financeiros e ser submetida à eutanásia na Suíça.